Pedem à Catarina para subtrair 7b² menos 5b mais 1 de 2b² mais 3b mais 11. Mostram-nos embaixo o seu trabalho, onde podemos observar todos os passos que fez. E depois perguntam-nos em que passo cometeu a Catarina um erro. E é bastante claro que ela cometeu um erro, porque não nos dão a opção de ela não ter cometido. Então, vamos ver o que ela fez. Então, em primeiro lugar, queremos subtrair 7b² menos 5b mais 1. Queremos subtrair isso a 2b² mais 3b mais 11. E vemos que no primeiro passo ela fez tudo bem. Ela está efetivamente a subtrair. Está efetivamente a subtrair 7b² menos 5b mais 1 de 2b² mais 3b mais 11. Isso é claro. Muito bem. Então, o primeiro passo parece correto. Vamos olhar agora para o segundo passo. Parece que ela está a distribuir o sinal de menos. Então, o simétrico de 7b² é... Tal como podem ver, é menos 7b². Vamos subtrair 7b². E depois temos o simétrico de menos 5b. Bom, isso será mais 5b. Então, isto aqui deveria ser mais 5b. Deixem-me fazer isto noutro cor. Então, isto deveria ser mais 5b. E depois o simétrico de 1. Isto deveria ser menos 1. Isto aqui deveria ser menos 1. Então, ela está a cometer um erro. Ela está a cometer um erro no segundo passo quando distribui este sinal de menos. Portanto, é no passo 2 que ela faz, é onde ela efetivamente comete um erro. A partir daí, parece razoável o que ela faz. Está a subtrair os coeficientes nos termos de b². Então, 2b² menos 7b² dá-nos isto. Depois, nos termos em b, temos 3b. E depois, vejamos. Temos... Deveria ser 3b mais 5b se ela tivesse distribuído o sinal de menos corretamente. Mas, uma vez que ela não o fez, ela tem 3b menos 5b. E deveria ser 11 menos 1. Mas, uma vez que ela não fez a distribuição corretamente, temos 11. Deveria ser 11 menos 1. Como já referimos, porque distribuímos este sinal de menos. Mas, ela deixou isso como mais 1. E é por isso que ela obteve isto. Então, o seu erro foi claramente no segundo passo. Porque, daí em diante, ela está a fazer as coisas com sentido. Ela apenas cometeu aquele erro.